Sim, isso mesmo. Agora quem quer diminuir o poder do Estado é chamado de fascista. A ideologia dos regimes estatistas e autoritários, que buscam controlar seu povo, está sendo associada àqueles que defendem o aumento da liberdade individual. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos nós já sabemos a história do fascismo na Itália e do nacionalsocialismo na Alemanha durante as décadas de 20 e 30, tendo impulsionado o revanchismo na Europa. Defendendo um Estado centralizador e todo-poderoso, criando bodes expiatórios, usando de desculpas de união do povo e de um passado de conquistas para invadir vários países, os fascistas perseguiram minorias e hoje são odiados pelo mundo inteiro. Ao menos o fascismo estilo Benito Mussolini e Hitler, pois o novo fascismo que usa da ideologia woke, ou progressismo, que se aproveita de uma simbiose com grandes empresas privadas e estatais, está com seu poder consolidado. A diferença é que a propaganda desse novo regime despótico é politicamente correta e bonitinha, para não afugentar os apoiadores. Termos como inclusão, tolerância, democracia e vontade popular são usados para esconder todo o viés autoritário. Com a queda do terceiro Reich alemão, Muitos ex-oficiais nazistas fugiram para a América Latina, se instalando em países como a Argentina e Brasil, como o caso de Josef Mengele e Adolf Eichmann. Por aqui, no continente sul-americano, tivemos regimes como o do paraguaio Alfredo Stroessner e do argentino Juan Perón, abrigando esses fugitivos alemães em seus países em troca de dinheiro. Com essa breve conexão histórica, surgiu a famosa piada de que os argentinos seriam simpatizantes do nacionalsocialismo e até mesmo teorias da conspiração de que o ditador bigodudo teria fugido para lá após a derrota da Alemanha na guerra. Mas como já é bem conhecido, a esquerda adora acusar a todos que discordam deles de totalitário e fascista, de uma maneira completamente criminosa e equivocada, deturpando o sentido real e desrespeitando as vítimas que viveram os horrores de regimes realmente fascistas. Eles acabam banalizando esse termo tão sério. Inclusive, não é difícil observar nos militantes e demais simpatizantes da esquerda as características autoritárias e coletivistas típicas dos apologistas do fascismo. Ou seja, a visão do Estado acima de tudo e de todos e os direitos e as liberdades individuais subjugados pelas vontades políticas e do coletivo ou de interesses nacionais. Portanto, não é de se impressionar que logo que o atual presidente libertário da Argentina, Javier Milley, disparou nas pesquisas presidenciais em 2023, a mídia tradicional socialista saiu em busca de imputar no candidato os piores rótulos. As empresas e jornalistas de esquerda o intitularam de ser um fascista agente do capitalismo e usaram frequentemente termos como ultradireita ou extremista somente por não ser de esquerda bem como fizeram com o Bolsonaro e Donald Trump. Esses manipuladores da esquerda não apresentam quaisquer provas disso e o fazem apenas para propaganda política objetivando pintar o outro lado como vilão para os desavisados que não estudam sobre política. Seus métodos de difamação apenas se parecem com aqueles usados pelo ministro da propaganda durante o Terceiro Reich, o antissemita Joseph Goebbels. A fórmula desses tiranos é repetir maciçamente termos e narrativas até que o público em geral os aceite como verdadeiros, sem qualquer tipo de avaliação. É extremamente comum ver que a maioria desse pessoal sequer sabe definir o que é fascismo quando você pergunta a eles tanto que os poucos motivos explicados sobre o porquê Milley seria um fascista? Parecem até uma piada de mau gosto de tão genéricos e ridículos que são. Parece que tudo virou fascismo desde que você não faça parte do establishment político e midiático e não seja subserviente à esquerda política e sua agenda nefasta. Afinal, defender ditadores como Vladimir Putin, Daniel Ortega, Miguel Dias Canel e chamar Nicolás Maduro para visitar o Brasil e recebê-lo com pompas e muito prestígio, isso não é nada fascista. Então, aproveitaremos isso para responder a esses argumentos fracos de quem compara o libertarianismo com o fascismo, mesmo isso sendo como comparar o seco e molhado e falar que os dois são iguais. O primeiro deles seria de que Milley seria fascista, pois seu foco principal é o econômico, querendo diminuir impostos, regulamentações e reduzir a interferência do Estado na economia, se tornando assim um agente do capitalismo. Mas isso de fato está certo, não? Afinal, não é como se o lema do fascismo fosse tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado e nada fora do Estado. Aparentemente, Mussolini e Hitler não tomaram indústrias para o seu governo e controlaram a economia ao máximo, não é mesmo? O que esses socialistas ocultam é que a planificação econômica foi um projeto político dos nazistas e isso é inegável para aqueles que têm compromisso com a verdade histórica sobre o que aconteceu na Alemanha. É irônico como quem acusa os libertários de fascismo sejam justamente aqueles que concordam com a maioria das pautas de Mussolini na economia, de um Estado grande e intervencionista que controla a economia, além de toda a regulamentação trabalhista e do discurso pró-trabalhador que aqui no Brasil foi implementado por Getúlio Vargas, copiando a Carta da Lavoro de Benito Mussolini. Me lê, então, já pode pegar sua boina de Mussolini, pois o próximo argumento é irrefutável. O de que ele é um líder popular, principalmente entre a juventude, assumindo com um discurso radical em um país em colapso econômico, assim como Mussolini e o bigodinho. Eu sei, nem precisamos citar. Será que esse mesmo pessoal considera líderes como Iosef Stalin, Lenin, Mao, Fidel Castro, Hugo Chávez, Perón, Getúlio Vargas e até o próprio Lula como fascistas? No caso de Milley, a verdade é que o que tornou essa figura libertária tão popular foi um conjunto de fatores, entre eles, a informação descentralizada das redes sociais como o TikTok e a grande insatisfação popular de décadas com o regime socialista dos peronistas. O povo apenas viu em Milley um bom representante de sua insatisfação genuína, pois ele dizia de forma sincera o que pensava e criticava os verdadeiros causadores dos problemas na Argentina. É óbvio que somente popularidade não torna ninguém similar ao bigodinho na Alemanha. Afinal, o objetivo de qualquer político é justamente esse, ter popularidade e apoio em suas ideias para poder se eleger. Isso é visto tanto na direita quanto na esquerda e vale para qualquer um, independente de suas ideologias e bandeiras partidárias. Outro argumento sobre a relação de Milley quanto ao fascismo italiano seria das privatizações que ele tem feito e quer fazer futuramente. Mesmo contra a vontade dos sindicatos, como foi no caso da Aerolíneas Argentinas, esses socialistas tipicamente se comportam como histéricos e mentirosos, gritando até o eslogan de nosso país não está à venda, como se uma empresa estatal deficitária representasse ou pertencesse ao povo. Eles usam esse argumento tanto relacionando com a história de que agente do capitalismo quanto com a falsa história propagada de que Hitler teria adotado as privatizações como política econômica, o que é um grande erro. O regime nazista não tinha nem um pouco de livre mercado, controlando os níveis de produção das fábricas e permitindo a existência de empresas privadas apenas nominalmente. Tanto é que foi prática comum durante o nazismo condenar os judeus por muitos destes terem uma cultura empreendedora e de independência em relação ao Estado. O sucesso empresarial dos judeus sempre foi o motivo de ódio e inveja nos adeptos do nacional socialismo alemão. Por outro lado, alguns proprietários que eram amigos do governo nazista poderiam receber privilégios por meio de regulações ou subsídios, mas o que podemos afirmar é que a última palavra sobre as decisões econômicas era do regime. É óbvio que diferente do libertarianismo, o fascismo e o nacionalsocialismo não consideravam a propriedade privada como algo essencial e como um direito natural do ser humano. Para eles, a propriedade era apenas algo a ser usado para o bem comum da nação e quem deveria decidir sobre isso é o Estado. Ou seja, na prática, a propriedade era uma concessão do Estado, não sendo um direito absoluto. A qualquer momento, a polícia privada de Mussolini ou a gestapo de Hitler poderiam invadir sua casa ou empresa apenas nos provando a ilusão de propriedade que havia nesses regimes e era o que acontecia com frequência. Além disso, os esquerdistas no Brasil também argumentaram que Milley estaria indo contra a Constituição e a vontade popular com seus decretos e a lei de bases, impondo reformas na Argentina sem uma votação do Congresso. Porém, é um erro comparar a Argentina com o Brasil nesse quesito, pois na Argentina existe ainda em vigor um processo diferente do Brasil, sendo bem similar ao que antes era o decreto-lei, que existia até a reinterpretação da Constituição pelo STF. O presidente poderia fazer um decreto que passaria a valer automaticamente e só deixaria de valer caso o Congresso se reunisse e votasse para derrubar o decreto. Então, como seria possível ele seguir o sistema que vigora no país e ser contra a Constituição Argentina? Javier Milley é tão contra a vontade popular que ele afirmou que, caso o Congresso votasse contra, por este ser a maioria de oposição, ele colocaria em forma de plebiscito para que a própria população votasse se queria ou não as tais reformas. Para não deixar de mencionar, essas reformas apareceram com maioria de aprovação nas pesquisas de opinião. Assim, é algo que muitos argentinos desejam para o país. Agora, veremos um dos últimos argumentos que seria sobre um suposto autoritarismo de Milley após o libertário proibir manifestações. O que aconteceu de fato foi uma fake news descarada e amplamente divulgada pela iluminada mídia brasileira. A narrativa propagada foi que o governo de Milley estaria supostamente proibindo manifestações contra ele ao ameaçar tirar os benefícios sociais de pessoas que participassem de protestos. Mas o presidente libertário se posicionou apenas contra quem bloqueasse as ruas ou causassem destruições. O que é mais que compreensível? Eu sei. Que absurdo, não? Como assim? O presidente argentino quer que as manifestações não atrapalhem a vida de pessoas que só querem usar as ruas para chegar ao trabalho ou que precisem ir ao hospital, não é mesmo? Ou ainda pior, proibirem manifestantes violentos de quebrarem à vontade ruas, monumentos públicos e lojas de pessoas que não têm nada a ver com esses mesmos protestos? Como ele ousa responsabilizar pessoas por ferirem a propriedade privada de outras? Realmente, está muito autoritário esse presidente que preza pela propriedade privada e pelo princípio de não agressão. Como vimos, as comparações parecem ridículas e é porque são, utilizam de termos genéricos ou de interpretações enviesadas dos fatos para se adequar à sua realidade e ver o inimigo conforme for mais conveniente. E isso é uma estratégia antiga para manipular o público e confundi-lo. A distorção do significado dos conceitos é muito comum pelas seitas comunistas para impor no adversário aquilo que eles próprios são. Afinal, é assim que todo sistema de lavagem cerebral funciona. Argumentos desse tipo só servem para mostrar o óbvio para nós de que são apenas tentativas de ligar as ideias da liberdade ao autoritarismo para parecer algo ruim, pois eles já sabem que o que as pessoas buscam é justamente a liberdade. O hilário é que todos esses movimentos de esquerda costumam sempre se travestir e dizer que estão libertando os trabalhadores, pois sabem que a maioria não quer ser escrava do governo voluntariamente. Assim, eles sabem que precisam enganar os mais ingênuos e desavisados que apenas repetem o que escutam sem questionar ou estudar sobre os fatos e políticas defendidas pelos sindicalistas. A verdade é que ninguém quer o socialismo, nem mesmo aqueles que fazem parte de um governo socialista como o próprio ditador. Esses hipócritas vivem em um estilo de vida extremamente luxuoso e capitalista, se beneficiando dos melhores produtos e serviços que o mercado pode proporcionar. O que eles querem é socialismo para o povo e capitalismo para eles. Enfim, o verdadeiro perigo para a sociedade é esse modus operandi criminoso da esquerda de transformar seus adversários em monstros piores que o capiroto. Esse é o método de incitar ódio na juventude militante, adestrada e histérica que sofreu lavagem cerebral nas universidades e nunca estudaram nada além de marxismo e passam a odiar os próprios pais. para eles, a história não importa. Os massacres, injustiças e opressões do comunismo parecem que nunca existiram. A violenta divisão da Alemanha em dois regimes políticos, a cruel ditadura de Mao Tse Tung, dos ditadores soviéticos e do tirano de Camboja, Popó, nem sequer são lembrados por esses manipuladores, que apenas querem reescrever a história e imputar às pessoas inocentes o crime de buscar a liberdade. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Historiador Libertário e narrado por mim, Paula Souza. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!